Hoje me inter-lembra, que é tempo rapazinho Fiz de gente estreto, tava escola penechou Mas hoje me inter-lembra, que é tempo rapazinho Ai meu filho, gente estreto, tava escola penechou A minha raça é bom pra mim, minha personalidade sempre vem definida Autoestima e valor, autoestima e valor Mesmo na dificuldade, me luta pra não conseguir Autoestima e valor, autoestima e valor Luta que não consiga Hoje me inter-lembra, hoje me inter-lembra, é tempo rapazinho Hoje me inter-lembra, hoje me inter-lembra, que é tempo, tempo sabe Hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, que é o tempo lá rincão Hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, que é o tempo lá cancê Aqui é o tempo rapazinho, que não tá brincada Tempo, saca, é que assim mora Já lembra com orgulho, que é de superação O ajura e famílias, vizinhos e amigos Já lembra com saudade, que é tempo rapazinho Brincantes que amassou cundirá, nessa rarulha da Belbel Hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, que é o tempo rapazinho Hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, que é o tempo, tempo sabe Hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, que é o tempo lá rincão Hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, hoje em Vintalem, que é o tempo lá cancê Morris, toma ele, jêmea, papo no Gercusa Banco, ou não, confirma-la Número, é sério, chaco Saco de cusa, menina É de graça, capapaca É cacê, jêmea Hoje me entalem, hoje me entalem, hoje me entalem, que é tempo, tempo sabe Hoje me entalem, hoje me entalem, hoje me entalem, que é tempo, la rincón Hoje me entalem, hoje me entalem, hoje me entalem, que é tempo, la cancel Tchau, tchau.